O que é isso? Eu botei aqui da 15 mil tela zero. Eu botei aqui da 15 mil tela zero. Eu botei aqui da 15 mil tela zero. Tudo vai ser bem. O que é isso? 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 Eu vou tocar agora uma música chamada My Favorite Way. Versão psicodélica. Psicológica. Versão psicológica. Tchau, tchau.